Manda ver! Eu nasci pra poder explorar! Vamos viajar sem limites através do tempo! Onde será que estamos? Deixa eu ver no mapa! Pois Justin e amigos nos esperam! Como vai? Meu nome é Olivia! Eu sou Fofux! Com grandes aventuras! Aventura! Isso foi muito divertido! Hora do Justin! De segunda a sexta, aqui no Discovery Kids! Tchau!